Abri conta conjunto com quem eu não confiava. Como assim? Não, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo e eu sempre fui muito ingênua, muito ingênua. E ela foi indicada por uma amiga e eu acreditei nela de início. E aí ela começou a ser minha assessora, minha secretária e tal. E eu pagava as coisas, botava tudo nessa conta. Só que depois de um ano eu vi que ela tinha me desviado tudo, além de ter me roubado joias, máquinas de fotografas, roupa, sapato e tal. Eu tive que, como o apartamento que ela morava era um apartamento que eu alugava, eu tive que arrombar tudo. E vi tudo meu lá, que ela às vezes culpava as minhas filhas e os meus funcionários. Mas isso aí não é uma cagada, isso aí você foi vítima de um abuso e de um crime. Mas eu digo assim, mas era uma coisa que se eu não tivesse aprendido com ela, talvez eu voltasse a fazer. Eu sempre fui muito ingênua. Nossa, mas você teve que aprender do pior jeito possível, né? Isso aí é quase, sei lá, uma desinteria. Isso aí é uma lavagem espomacal. Foi porrada, hein? Isso aí é. Não tenha conta conjunta com ninguém. Nem com seu marido, nem com a sua filha, nem com a sua mãe. Ter conta conjunta é pedir para ter problema. Vocês são CPFs diferentes. Vocês se casaram, não viraram-se a meses. Não tem o mesmo CPF. Não existe nenhuma motivação plausível para qualquer pessoa ter conta conjunta. E sabe por quê, Cris? A gente não investe em conta conjunta. E se para você investir, você tem que investir no teu CPF, não tem por que ter conta conjunta. Mas, por favor, Cris, senta, que eu quero saber mais sobre essa história. Eu senti que é um momento que a gente precisa ter, tipo... Isso. Me conta, amiga. Mas essa mulher... Então, fala. E é verdade que essa pessoa... Mas já perdoei também, viu? Mas é verdade que essa pessoa originou uma personagem? É. Ela me ajudou, me inspirou numa personagem que eu fiz da Glória Pérez. Mas eu acho que... Em novela? Foi. E você pode falar quem é? Posso. Quem foi? A personagem. A personagem é a Licinha, do clone. Mas eu... E aí foi isso. Acabei me inspirando num certo comportamento, assim. Porque a Licinha, ela era aparentemente perfeita, doce, incrível, colaborativa. Fofa. Solidária, fofa e tal, não sei o quê. Mas ela não queria saber de ninguém. Ela não tinha empatia, ela não tinha afeto por ninguém. Isso é típico do psicopata e do sociopata. Sim. Então, no caso da realidade, não era. Mas, enfim... Você tem ideia do prejuízo que essa amiga da onça te causou? Foi uns 70, 60 mil. Porra! 70 mil reais é muito dinheiro, imagina. Agora, vamos lá, Cris. Vamos levantar agora. Isso. Para! Presta atenção aqui. Você vai repetir. Eu presto atenção. Eu sou uma pessoa atenta. Porque se a gente só fala assim, ah, eu não sou boba, você está falando para o seu cérebro que você é boba. No fim, é isso que ele entende. O cérebro não aceita, não. Então, você vai falar para o seu cérebro hoje, aqui vai deixar na privada a coisa do sou boba, vai para a privada. E para a cabeça vem. Eu sou uma pessoa atenta. Atenta. Porque é isso que você precisa. É de atenção. Porque às vezes a gente acha que desconfiar é algo ruim. Mas não se trata de desconfiança. Eu confio em todo mundo, até que se prove o contrário. Mas eu sempre busco provas para me provar o contrário antes. Então, se eu vou, imagina, fazer um contrato com alguém, eu puxo a capivara antes. Eu confio na pessoa, mas eu confio mais nos contratos. Eu confio mais no reclame aqui. Eu confio mais no que as outras pessoas estão dizendo àquela pessoa. Aí eu confio, mas até ter ali na minha mão as comprovações, eu desconfio de todo mundo. Como é que a gente faz? Para ser legal e ainda ser generosa e falar, pô, eu estou ajudando as pessoas. Você cria uma reserva da generosidade. Ah, ótimo. Nossa, falou tudo, Nath. Então, assim, como é que você faz? Ah, eu tenho uma reserva de emergência que é para mim, mas eu tiro, por exemplo, 10% de tudo que eu ganho para emprestar ou dar para quem precisar. E é daquele dinheiro que vai sair. E aí eu vou ficar atenta se a pessoa realmente merece, o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Porque tem muita gente que pega dinheiro emprestado e fala, ai, estou passando mal. Aí vai comprar cigarro, que custa, sei lá, pagar 20 conto em cigarro todos os dias. E aí vem aqui correr para a Cristiana e falar, Cris, estou precisando de dinheiro, me ajuda pela voz de Deus. Eu recebo mais de, em torno de 150 mensagens por inbox de gente que precisa de ajuda. Cara, ninguém me pede ajuda. E aquilo... Sério? Sério. É por causa das patadas, né? Mas agora vão ser 151 no final desse programa. Bom, você que vai pedir ajuda para mim, eu já vou poupar o seu tempo. A resposta é não, tá? Vamos deixar aqui bem claro o nosso tipo de relação. Eu te ensino a fazer dinheiro, mas eu não te dou o dinheiro. Não vou te dar carro, não vou te dar casa, não vai ter porta da esperança. Vai ter no máximo a privada para você deixar suas cagadas.